Ela ficou perrecando falando na minha orelha Vai pra casa do caralho Não aguento tanta treta Fui pra Esperante, tem putoto pra todo lado Fui tanta puta, sua puta, sua puta, sua puta, sua puta gostosa pra caralho Ela ficou perrecando falando na minha orelha Vai pra casa do caralho, não aguento tanta treta Ela perguntou pra mim porque meu pau já tá ereto Eu já respondi que meu pirro é complexo Eu tô louco atrás de sexo, louco atrás de sexo No meio do baile só tem puta de sucesso Eu tô louco atrás de sexo, louco atrás de sexo Olhei no espelho e vi pelo meu reflexo Eu tô louco atrás de sexo, louco atrás de sexo Ela ficou perrecando falando na minha orelha Vai pra casa do caralho, não aguento tanta treta Fui pra ir esperando e tem puta pra todo lado Viu tanto pra sua puta, sua puta, sua puta gostosa pra caralho Viu tanto pra sua puta, sua puta, sua puta gostosa pra caralho Ela ficou perrecando falando na minha orelha Vai pra casa do caralho, não aguento tanta treta Ela perguntou pra mim porque meu pau já tá ereto Eu já respondi que meu pirro é complexo Eu tô louco atrás de sexo, louco atrás de sexo No meio do baile só tem puta de sucesso Eu tô louco atrás de sexo, louco atrás de sexo Olhei no espelho e vi pelo meu reflexo Eu tô louco atrás de sexo, louco atrás de sexo Esse é o DJ Luan, o mágico dos Daleks E aí 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 E aí